Fala aí pessoal conectado às nossas redes sociais, ao YouTube. Bom, eu quero explicar ontem aqui, eu estava tentando fazer uma transmissão ao vivo, porém eu tive uma dificuldade técnica aqui, eu estou começando a aprender a fazer a transmissão ao vivo agora. Ela não é tão simples assim de fazer, porque eu estava tentando fazer no meu computador aqui e ele não tem webcam. Aliás, eu tenho um adesivo lá, uma fita isolante pregada no webcam ali. Desculpa também a bagunça da mesa aqui, é porque eu cheguei agora do trabalho aqui, então a coisa está meio bagunçada ali. Mas enfim, eu ia fazer uma transmissão ao vivo ontem sobre o coronavírus e não consegui fazer essa transmissão porque eu descobri que a taxa de upload da minha internet aqui, de subir informação para a rede, ela é muito pequena, então por isso eu não consegui fazer essa transmissão ao vivo, mas nós já vamos trabalhar em cima disso. E outra coisa, o meu canal, ele não tinha os critérios mínimos lá do YouTuber para fazer a transmissão ao vivo pelo celular, que seria uma mão na roda. Então já está trabalhando em cima disso também, eu nunca preocupei em fazer transmissão ao vivo, então meu canal não tinha autorização lá. Eu tive que entrar lá no link do YouTube, clicar lá em pedir autorização para isso, mas agora enfim, eu já pedi essa autorização, então o YouTube colocou lá que era 24 horas para que essa autorização entrasse online. Então eu creio que a partir dessa semana que vem aí, eu já devo pedir uma internet mais rápida também para a gente começar a ter um bate-papo ao vivo aqui. O pessoal lá do canal do Valdir, o Baba Ruiva, meu irmão, está lá em Minas uma hora dessa. Grande abraço aí, Valdir. Eu estou aqui em Vitória, posso ser seu correspondente aqui. Na verdade, eu tenho sido seu correspondente do Baba Ruiva aqui para alguns assuntos que acontecem aqui em Vitória, né? De vez em quando acontecem alguns pipinhos por lá de cá, então eu passo a informação em primeira mão para ele lá. E eu estou reformulando aqui o meu pequeno estúdio aqui, o meu pequeno escritório. Estão vendo as paredes de verde aqui, verde e azul aqui, ficou muito bonito. Mas enfim, só uma conversa rápida aqui sobre essa questão do coronavírus. Algumas pessoas estão perguntando sobre o apocalipse, sobre o fim do mundo, sobre grande tribulação. Pessoal, ainda não é grande tribulação não, tá? Essa questão do coronavírus aí, você pode ter certeza do que eu vou te falar aqui agora. Talvez você pode dormir e ter o preocupado, mas isso aí, essas pessoas que trabalham a nível global, a nível mundial, esses satanistas que trabalham afinco para a vida do reinado do anticristo, o apocalipse fala que a besta terá poder de matar, de aniquilar todos aqueles que não tiverem a sua marca. E a única forma de matar uma população tão grande assim, porque após o arrebatamento acontecer, após o arrebatamento acontecer, muita gente vai se agarrar a essa ideia, que haverá um anticristo e não se pode colocar a marca da besta ali, senão vai para o inferno, senão vai para o anticristo. Então, o que acontece? Quando ele, após o arrebatamento acontecer, você pode ter certeza, será solto um vírus mortal aí na atmosfera, parecido com aquele vírus da gripe espanhola, todo mundo pensa que gripe é uma coisa boba, mas o vírus da gripe, ele é mortífero, tá? Os jovens aí que tem uma resistência maior que suportam o vírus, mas as pessoas mais, crianças e idosos não suportam muito. Mas a questão é que você pode ter certeza que será um vírus que vai ser jogado na atmosfera, quem tiver a marca da besta automaticamente estará vacinado para isso e vai morrer a turma inteira. Você pode ter certeza que esse coronavírus é um teste que esses satanistas estão fazendo. Era basicamente isso que eu queria comunicar ontem. Isso é um teste que está sendo feito e pode ter certeza. Do mesmo jeito que ele veio aí, ele vai desaparecer. Do nada, o noticiário, a grande imprensa dominadora, do nada vai parar de falar nisso, pode ter certeza. Só muda de assunto. Você lembra do H1N1? Você lembra da gripe suína? Esses dois vírus aí vieram, ô, aquele desespero. Ah, tá morrendo, tá morrendo gente, tá o noticiário pra todo lado. Do nada, a mídia só parou de falar e veio outro assunto e a vida continuou. Você pode ter certeza que vai ser exatamente assim. Ele tá aumentando, aumentando, aumentando. O gráfico vai ser aumentando, aumentando. Do nada, vai desaparecer. Ninguém vai falar mais nada disso. É os testes que esses camaradas estão fazendo do poder de infecção, de contaminação e do poder de mortalidade, de matar as pessoas. Aperfeiçoando o vírus que será lançado na atmosfera. Beleza, pessoal? Não quero estender muito o vídeo pra não ficar chato, afinal de contas não é uma live pra gente debater o tema aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e vamos fazer pequenos vídeos aqui até conseguir entrar nessa pegada de live aí. Porque aí vai ser muito interessante um tete a tete com vocês aqui, um jogo aberto. Pra gente poder discutir muitos assuntos aqui da atualidade e assuntos bíblicos do mundo da Bíblia. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Obrigado aí, Barba Ruiva e a turma aí do canal do Barba Ruiva. Vem pra cá, vamos somar aqui. Valeu.